olá meus queridos tudo bem estou de volta trazendo mais um vídeo para compartilhar com vocês então gente vocês que tem uma cafeteira dessa expressa aqui então tem que estar comprando essas cápsulas aqui ó é nós vamos mostrar vocês aqui no passo a passo como reutilizar essas cápsulas utilizando pó de café normal né do dia a dia de mercado aí então vocês já poupam dinheiro essas cápsulas aqui já estão tão absurdo tá caro então vocês utilizando o pó de café normal vai ficar igualzinho que vocês tivessem comprado a cápsula vamos então no passo a passo porque tem um procedimento aí para fazer vamos cortar só essa tampinha aqui de baixo para poder preservar essa película que tem aqui dentro esse plástico não sei se dá para ver tem um plásticozinho aqui a de leite iremos cortar ela aqui em cima para poder fazer a tampinha para encaixar na outra para na hora de colocar não vazar nada tá bom vamos lá que a gente agora vai encher ela de café para poder tá fazendo um expresso aqui é café normal tá agora cheinho só pegar tampinha tampar eu vi eu só quero te fazer uma pergunta essa tampinha do café não dá de não porque de repente muitas pessoas quer saber a própria tampinha da cápsula de café não tem como cortar para encaixar então para fazer essa tampinha vai cortar a do leite aqui em cima para poder fazer a tampinha para encaixar e a do café a gente corta aqui embaixo que é para fazer essa parte de cima entendeu certo mas eu digo assim essa aqui é essa aqui do leite do café não dá para encaixar não a do café não dá porque a do café ela tem a película aqui que é o filtro é o que filtra para não deixar o pão vazar então só do leite que a gente consegue fazer a tampinha isso agora vamos colocar aqui para fazer a máquina ligada aqui já vamos abrir aqui colocar cápsula tem que ter cuidado porque o buraquinho tem que ficar na direção aqui ó certinho para a agulha poder furar no mesmo lugar não pode furar em lugar diferente não coloca a água no dois e vamos ver essas máquinas de café express é porçante né e sai o café bem cremosinho gente olha só fica igualzinho a que vocês compra aí além de vocês poupar o dinheiro aí fica muito saboroso o café experimenta aí fazer na causa de vocês aí e depois você deixando um comentário aí né que vocês acharam olha só gente como é que fica aí só aí o açúcar e fica a gosto de vocês aí então é isso aí gente agora é só experimentar essa maravilha muito saboroso se quiser um pouquinho mais fraco pode colocar no três mas para quem gosta um pouquinho mais forte eu coloco aqui em casa um dois tá tá bom então gente experimentar esse café aqui expressa ó fica uma delícia faça aí na casa de vocês aí ó se vocês gostaram do vídeo você se inscreva no canal ative o sininho de notificações de seu joinha compartilha o vídeo é importante né é uma dica muito boa é além da gente economizar né aproveita o pó de café do dia a dia normal que vende aí no mercado aí tchau tchau fico com deus aí